Música Além do arco-lindíssimo Eu não sei Que o amor poderá me dar Tudo que sonhei Um dia a estrela vai brilhar O sonho vai virar realidade E leve o tempo que levou Eu sei que encontrarei A felicidade Além do arco-lindíssimo O lugar Que eu Guardo em segredo Isso eu sei chegar Eu sei que encontrarei Amém. Amém. Amém.